O pecado é a morte E a morte é o mesmo O pecado é a morte E a morte é o mesmo Para quem confia em mim Não se entrega ao erro Para quem golpe é TV Você não se entrega ao erro Sem vida em mim morre Sem o ritmo verdadeiro Sem vida em mim morre Sem o ritmo verdadeiro Sem vida em mim morre Sem o ritmo verdadeiro Soa luz resplandece Sou o brisk super 게임 Soa luz resplandece Clational debut 무찜 Parabéns divinos Sou a chave de São Pedro, tu sabe? Sou a chave de São Pedro, tu sabe? Sou a chave de São Pedro, tu sabe? Sou a chave de São Pedro, sou o desvelimento do brilho, brim, brim Eu sou o desvelimento do brilho, brim, brim Levanta quase o sol, desliga a identidade 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 Vem aqui no ar do chão, quem tiver o do é só Vem aqui no ar do chão, quem tiver o do é só Diga-me só, de bom, com o silêncio do só Sando todo o seu amor, e sem compensar a dor Levanta quase o sol, desliga a identidade Levanta quase o sol, desliga a identidade Levanta quase o sol, desliga a identidade Viva o chave de ouro! Viva o chave de passarinho! Viva o bebê do Pai Eterno! Viva a rainha da floresta! Viva o chave de ouro! Viva o patriarca São José! Viva todo o ser divino! Viva o nosso Mestre Império! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva o Santo Inário! Viva o Santo Inário! Viva o Santo Inário! Viva todos nós! Viva! Viva o nosso Mestre Adiante! Viva!